Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, receba o nosso abraço sincero, o nosso agradecimento especial pela presença e fique aqui no vídeo até o final. Peço também que você compartilhe esse vídeo com pelo menos três amigos nas suas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre essa questão da movimentação de tropas, anunciada por vários canais de internet e alguns sites de notícias também na internet, mobilização de tropas em diversas cidades do Brasil. Vamos ao vídeo então, sem muita conversa, porque hoje eu queria trazer essa informação, inclusive observando que a imprensa brasileira não tem dado essa notícia. A imprensa brasileira não tem noticiado sobre a movimentação atípica de tropas em algumas cidades brasileiras. Eu vou citar, por exemplo, aqui o canal Brasil Simples. O canal Brasil Simples traz a informação de que há uma intensa movimentação de tropas do exército e unidades policiais civis e militares em comunidades do Rio de Janeiro, que são as antigas favelas. Alguns youtubers da direita insistem em afirmar que se trata de uma situação de controle dessas áreas, onde, tratando aqui sobre a questão politicamente, a esquerda teria o seu braço armado nessas comunidades. Mobilização do exército também na cidade de Cabo Frio, em comunidades do Rio de Janeiro. E o Lisboa 12, que é um outro canal de YouTube, trouxe também a informação de que o aeroporto do Rio de Janeiro, neste domingo, dia 4 de dezembro, estava ocupado por tanques do exército. É uma movimentação completamente atípica, que não se vê há muito tempo aqui no Brasil. Eu, pelo menos, nem lembro de ter visto isso em nenhuma ocasião. Por outro lado, o canal do Johnny fala também sobre movimentação do exército no Rio de Janeiro. Ele, inclusive, coloca vídeo. Mas eu posso garantir, você, consultando esses canais, você chegará, evidentemente, a essas informações. Outra informação aqui, que faz parte, mais ou menos, desse espectro que ronda a política brasileira, depois das eleições de outubro de 2022, foi no canal Oi Luiz, onde ele informa que a cantora Daniela Mercury teria desistido de participar do show que vai marcar a posse do ex-presidiário, temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva, o suposto presidente eleito do Brasil. Oi Luiz entende que ela deve estar sabendo de alguma coisa muito grave para cancelar a sua participação. Já a Daniela Mercury informa que esse cancelamento se dá por conta de agendas anteriores, que ela tinha marcado alguns compromissos anteriores e, evidentemente, ela fez esse cancelamento. Ela foi convidada e não confirmou a participação totalmente. Ela deixou em aberto, porque estava aguardando uma confirmação anterior. E essa confirmação teria chegado, portanto, ela não vai participar. Mas o titular do canal Oi Luiz afirma que ela pode estar sabendo de alguma coisa que nós, mortais comuns, não sabemos. Esses petistas são danados, eles sabem mesmo de muita coisa que a gente não sabe, viu, pessoal? Bom, o comando militar da região lá do Rio de Janeiro afirma que não se trata de nenhuma mobilização atípica. É uma movimentação comum, segundo o comando, evidentemente. Eu entendo ser atípica, porque nunca vi. Se você tiver visto em outros momentos aí, eu não lembro de ter visto. Talvez nos anos 60 nós tenhamos registrado movimentações semelhantes de tropas do Exército. E eu digo aqui, não apenas no Rio de Janeiro. Nós trouxemos aqui do Rio de Janeiro porque foi os canais que nós assistimos e pudemos registrar aqui para os nossos espectadores do Tony Rodrigues Além da Notícia. Mas tem outras informações em outros canais e outros veículos que mostram a continuação de manifestações em cidades diversas do nosso país, como, por exemplo, Brasília, acampamento em frente aos quartéis, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, todas as principais capitais do nosso país, tá? Estão registrando esse tipo de manifestações, continuam registrando esse tipo de manifestações, mais de um mês após o resultado das eleições em segundo turno, que deu o senhor Luiz Inácio como o presidente supostamente eleito do Brasil. Mas o comando militar afirma que se trata de uma movimentação normal, de um treinamento que as tropas fazem regularmente todo final de ano. Então, pessoal, era sobre isso que nós gostaríamos de atualizar os nossos espectadores e eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores, pelo menos três, nas suas redes sociais. E se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixe o like no nosso canal. Tony Rodrigues Além da Notícia. Tchau, tchau. Obrigado.